Mas é o seguinte, quem não se segura, cai, desde o meu, era só você falar que o encanto acabou, quanto tempo vai durar, nosso sofrimento, canta pra gente. Se a cabeça não pensar, o que padece é o coração, acho bem melhor parar, dar o fim a essa paz. Nunca mais vou esquecer, dos momentos de prazer, nos amamos tanto, que pena que acabou. Olhe dentro de você, se ainda existe amor, eu ainda te amo, que pena que acabou. Que pena que acabou, o amor faz a gente sorrir e chorar, às vezes é o melhor remédio pra dor, quem não se segura... O abraço já é do amor, o amor faz a gente sorrir e chorar, às vezes é o melhor remédio pra dor, quem não se segura... Que pena que acabou, o amor faz a gente sorrir e chorar, quem não se segura, quem não se segura... Eu não sei. Não sei quem padece é o coração, acho bem melhor parar, dar o fim a essa paz. Nunca mais vão esquecer Dos momentos de prazer Nós amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não segura, quem não segura cai O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não segura cai Quem não segura cai O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Mais ou menos assim Olha, veja só Eu te amava tanto Mas agora eu não te quero mais Que pena que acabou Acabou Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Uma carta de amor Que eu vou até lá 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 Tchau.